E o Mino de Fogo é o Shiryu. A Lipsy é o Play 1. Obrigado, Tomoe. A segunda vez, você é o Zodíaco. Vamos carregando o Cosmo agora. Triângulo para acertar de longe. Tirar essa defesa. Ofensiva novamente. Contra-atacou com o Triângulo. Ofensiva de novo com o Combo básico. Mais um Triângulo. Velocidade Laluz. Dropou o Combo. Não foi velocidade Laluz ainda assim. Ele conseguiu pegar um cash ali do Combo padrão. Pega o Combo. Joelhada. Erra ajoelhada. Conseguimos trocar o Combo. Chiro levanta safe. Positivo. Comandando o Combo padrão. Olha ele fazendo a interligação do Combo. Já foi mais na metade da vida do Ayakuz e Gleb nele. Será que ele vai emendar depois desse Gleb? Finalizando o Combo padrão. Dropou o Combo padrão. Olha ele com o Triângulo. Para tentar botar a pressão. Mesma distância. Totalmente ofensivo. Agora o Ayakuz batendo na defesa do Chiro. Joelhada da velocidade da Luz. Ele consegue contra-atacar. Meu Deus. Levantou para cima. Dropa o Triângulo. Triângulo novamente para botar a pressão ali. A longa distância. Os caras estão muito ofensivos. O Chiro botando pressão na defesa. Batendo de novo. Mantendo a pressão. O jogo está basicamente todo na mão dele. Ele consegue a primeira derrubada da Luz. Tem que levantar já pensando ali como ele vai bater na defesa do Chiro. Porque até agora o jogo está na mão do Chiro. Bastante. Foi ao fatal. O cara subiu na ofensiva. Joelhado. Olha o Ventinho. Dropa a joelhada de novo. Triângulo na cara dele. Mas ele não completou. O Chiro aproveitou a brecha. Dois triângulos seguidos na cara. Bateu na defesa. Triângulo de novo. Arremessou o Ayakuz para longe. Olha a joelhada de novo. O Ventinho. Será que ele vai dropar? O joelhado conseguiu um combo com o Triângulo. Que maravilha. Já tirou mais da metade da vida do Chiro. Agora ambos equiparados ali. O Chiro consegue um Double Combo ali como padrão. O Ayakuz levantou. Foi positivo. Estourou o Cosmos. Se não ia acertar. Rapaz. Ótima decisão. Muito arriscado ali que ele continue a tirar a defesa. E pressão de novo com o Triângulo. Chiro totalmente ofensivo. O Rube 7 do Chiro é um dos mais ofensivos. E foi queda. Ele caiu sem o sétimo sentido e foi queda. A luta dele. É, caiu. Pau, Maledi. Você ainda tem a luz. Ainda tem a luz. Jogou demais. A queda foi dele. A queda foi do Chiro totalmente ofensivo. Batendo na defesa. Mantendo pressão ali com o Triângulo. Que é um triângulo mesmo. Não sendo um Blast. Mas é um triângulo que vai muito longe. Se você não ficar esperto. Te acerta. E arranca um sangue maravilhoso. Arriscou um L1 quadrado. Ele estourou um Cosmos ali. Ele escapou do L1 quadrado. Mas infelizmente bateu. Caiu ali. Já era sem Cosmos. Não conseguiu botar a pressão. E o Shiryu ficou em cima. Para acertar esse triângulo. E já era. A luta foi dele. Foi decidida. Como eu falei. Essa ofensiva do Shiryu. Tem uns movesets. E olha. O moveset do Shiryu. Foi bastante nerfado. Do Chapter Santuário. Do The Hades. Tem que se lembrar disso. O Shiryu. No Chapter Santuário. Era literalmente um monstro. Junto com o Yoga. E alguns outros Bronze Boys. Aqui ele teve bastante combos capados. Mas foi uma ofensiva muito boa. Combo básico ali. Maravilhoso. A luta foi dele. A luta foi dele. Combo básico ali.